Olá pessoal, aqui é o Dani Vico e hoje eu tô aqui no Club Roblox Gente, hoje eu tô aqui com os seguidores porque a minha live não funcionou Então eu vim gravar com os seguidores e mostrar as casinhas deles que eles fizeram Então gente, se vocês querem mostrar suas casinhas pra mim Quando eu não posso fazer live, eu vou gravar vídeo, eu vou anunciar no Discord E o pessoal vem comigo, eu mostro as casas e eu pego e faço um vídeo e coloco Porque aí o vídeo fica mais pequeno do que uma hora, três horas de live, ok? Então vamos lá ver as casinhas Então a gente vai começar com a casa da Gigi A Gigi, ela fez uma casa parecida com a que eu fiz Ficou muito linda, eu gostei muito das fotos que ela usou, as fotos foram diferentes Eu gostei muito da pista de patinação dela, ficou muito melhor que a minha, com certeza E essa pasta, ela colocou roupinha, gente, eu gostei muito da ideia Ela tá montando uma lojinha, eu acho E ficou bem legal, eu gostei muito das roupas, gente, eu adorei Olha o Papai Noel, olha todas as coisas Olha aí que lindo Gente, eu adorei, eu gostei dessa roupa aqui de inverno Tá bem quentinha, tá muito linda a sua casa E essa outra parte aqui também, ela tá colocando roupa E eu acho que ela não terminou ainda Mas tá ficando muito linda a sua casa, Gigi Parabéns, tá ficando muito bonita Agora a gente tá indo pra casa da Luísa A Luísa tá me levando o braço, gente Vamos lá, entrar na casa da Luísa Eu acho que é a casa família essa, a casa da Luísa Então a casa da Luísa e a casa família Olha que linda a casa dela Ela colocou um detalhe, a casa toda branquinha Eu gostei muito da cor branquinha Eu gostei muito das fotos Olha o quintal dela, gente, que lindo Ela colocou uma casinha aqui com brinquedos dentro Eu já fiz isso e colocou os brinquedos dentro Tá muito legal Gente, eu acho que o Club Roblox tá grátis Pra todo mundo construir Porque o meu anda grátis também Então eu acho que tá sendo grátis Então dá pra gente fazer muita coisa Olha a parede dela, que linda Adorei a parede Olha a foto, gente, de livro Que linda E aqui em cima, olha o quarto, gente Ela colocou na parede papel de parede, gente Fotinha Olha que legal E ela colocou de um lado, ela colocou fotinha De um lado ou do outro lado Eu acho que esse aqui do lado é a parede de verdade De outro lado é foto Ficou muito lindo Adorei E ela usou essa mesa aqui Que é uma coisa que eu uso pra colocar a decoração Ela usou como mesa Gostei muito Tá muito linda E o quarto também, gente Eu adorei que é branquinho, gente Eu adoro essa decoração branquinha É um que eu não faço muito Mas eu adoro, gente Tá muito linda a sua casa Muito linda, Luísa Parabéns Olha o banheiro Que linda Parabéns O banheiro tá divino também Tá muito lindo Parabéns, Luísa Agora eu tô indo pra casa Ficou muito legal Olha a cozinha A parte favorita minha é a cozinha e o quarto lá em cima Gente, agora vocês vão ver Ficou muito legal E aqui ela colocou a lavadora de roupa Olha aí, gente Ficou bem legal Vamos subir Vamos subir que eu vou mostrar pra vocês os quartos Eu também gostei que ela colocou cadeiras aqui Ficou bem legal Muito legal Bem criativo, gente E esse é o quartinho Gente, olha a cama dela Eu acho que ela tá fazendo igual a decoração da Yo-Yo No YouTube No YouTube Ela fez um quartinho assim Ficou muito bonito Eu gostei Bem criativo, gente Gostei muito Olha o móvel Ela colocou a coisa de castigo lá em cima E esse é o outro quarto Esse ficou bem legal também Eu não entendi muito bem Mas depois que eu subi Eu entendi que você tem uma cama aí Ficou legal E esse é o outro quarto Olha que lindo Eu gostei dessa parede que ela colocou Ficou bem bonito Tudo branquinho Porque ficou bem legal essa parede aqui Colocar o bercinho aqui Ficou bem legal Gostei muito da sua casa Cupcake Tá muito bonitinha Eu acho que esse é o banheiro Deixa eu ver se eu posso entrar Tem uma cadeirinha aí Ficou muito legal Tá bem bonitinha a sua casa Parabéns Bem linda mesmo Adorei Adorei a casa E o quintal Olha aí, gente Também tá super ecológico Cheio de plantinha Gostei Agora vamos ir à casa da Stitch Ok Ela fez É a casa essa de Eglue Gente, as fotos dela me dão fome Eu gostei muito dessa casa Eu tenho essa casa, gente Eu preciso decorar ela Tá bem bonitinha essa casa Tá bem bonitinha essa casa E gostei da sua decoração Essa é a parte favorita O quarto, gente Ficou muito bonitinho O quarto dela Adoro as fotos dela Ficou muito linda as fotos Adorei E esse é o banheiro Ela não mudou muito aqui Tá tudo branquinho E esse Vamos ir voando pra casa desse amiguinho Que é o menino E vamos ver a casa dele Gente, é incrível Vocês vão adorar A casa do menino Deixa eu ver Ok A casa do menino É a casa da Dani Ele demorou muito Ele disse que demorou dois dias Eu acho Fazendo isso Gente do céu Olha a casa Ele fez exatamente igual a minha Uma versão melhorada Gente Porque olha Olha aí A coisa dele de patinar Ele fez mais grande Colocou uma pessoa patinando É uma versão melhorada Da minha casa Olha a casa da Elsa Atrás O castelo Gente, ficou incrível A casa do menino Muito, muito legal E olha aqui Essa parte Também, gente Ele fez igualzinho a minha Só que a minha Eu coloquei Dividido Meninos de um lado E meninas do outro E as roupas Não estão iguais Mas ficou igualzinho Gente Gostei muito, menino Você fez uma casa Muito legal Eu gostei Boa ideia E ele colocou O chãozinho Do Papai Noel vermelho Eu coloquei preto Ficou muito legal E olha essa casa Gente Igualzinha a minha Ele só não colocou A foto aqui na lareira Mas o resto é igualzinha Gente Estou admirada Menino Como que você fez Tão igual Gente do céu Menino Se você estiver vendo Esse vídeo Olha no Google Tem muitas ideias De casa De decoração Aí você vai conseguir Muitas ideias também Pra você fazer Sua própria ideia Ok Gostei muito Ficou muito bonita Sua casa Gostei que você copiou A minha Eu adoro que vocês Copiou o meu Gente Assim que Podem copiar A vontade Porque eu gosto Gente Olha o castelo Da Elsa dele Ele fez muito melhor Que eu Porque o meu castelo Atrás Tá horrível Até Até encontrei A Ariel Aqui Gente Ficou muito Massa Isso Gente Olha aí Ficou muito Melhor Que o meu Com certeza Muito melhor Muito melhor Construído Agora Ela tá colocando Uma área De lazer Aqui Ela colocou Uma barraquinha De acampamento E ficou bem Tá ficando Bem legal E ficou legal Também Tá ficando Ok Continua decorando Falta algumas coisas Que você pode colocar Essa é a parte Dos bebês Gostei muito Então parabéns Para sua decoração E por tentar Tá ficando Muito bonito Então Muito legal Continua Decorando Teteca Ok Quando você terminar Eu quero ver A sua casa Quando você terminar Tudo Ela falou Que não terminou Ainda Vamos na casa Da Natália Ok A casa Da Natália É a casa Start A primeira casa E olha Que bonita Ficou Gente Gente Adorei Olha o quadro Todo Ficou muito lindo Olha o quarto Gente Olha essa cama É a minha parte Favorita da casa Ficou muito linda Essa ideia Natália Ficou linda A sua casa E essa cama Tá linda demais Gente Adorei A cama Ficou maravilhoso Os quadros Que você colocou Adorei Também Tá tudo muito lindo Parabéns Tá bem bonito Gente Eu agarro Ideias De vocês Pra fazer As minhas Casas Assim que Eu vou copiar Algumas ideias De vocês E minhas decorações Olha o banheiro Gente Ela usou Também um móvel Esse que eu uso Pra colocar Decoração Ficou muito Legal Eu gostei Muito Natália É a casa Do menino Outra vez Ok A casa Do menino É a casa Iglu E Ele não terminou Eu acho A decoração Ainda Tá ficando Legal Gostei muito Do quarto Eu acho Que ele não Terminou Ainda E tá Ficando Muito Bonita Menino Continua Decorando Como eu falei Vai no google Busca algumas ideias Que você vai conseguir Ideias Pra decoração Eu adorei Esse banheiro A cor dele Ficou muito Bonita Adorei O roxo Nesse banheiro Ficou legal Demais Muito lindo E a sala Também E aqui Não tem nada Gente Ele ainda Tá terminando Não terminou Ainda Mas tá Ficando Muito Bonito Agora vamos Ir na casa Da Stitch Outra vez Ela mostrou Duas casas E olha Aí Ela fez Aqui Eu acho Que ela tá Fazendo Uma loja E Ela fechou Essa parte Aqui Ficou legal Eu entrei Falei Uau E essa parte Aqui Tem uma fila Gente Ela tá colocando Roupas É uma loja Então alguma parte Estão completas Outra não Tem muitas roupas Aqui Bem legais De Natal Uma mesa No meio Ficou legal É 150 Menino 150 menina Tá cobrando Ficou muito legal Tá ficando Muito bonito Também E as roupas Também Estão bem Bonitas E aqui Tem outra parte Da loja Que não Tá Completo Ainda E tá Ficando Muito Legal Boa ideia Fazer uma Loja Gente Eu tenho Que fazer Uma loja De verdade Porque Tem muita Gente Fazendo Loja Também E essa É uma parte Para o desfile Enquanto o pessoal Tá lá embaixo Olhando Olha que legal Ela fez Também uma Coisinha Para andar Lá Olha que legal Gostei Muito Vamos ver Lá em cima O que ela Fez Então Esse é o quarto Olha Tá nevando Aqui Gente Eu adoro Essas fotos Me dá Tanta fome Quando eu vejo Gente Que lindas fotos E ficou lindo Demais O quarto Tá muito Bonito Deixa eu ver Do outro lado Deixa eu ver Tá fechado Ok Ela abriu Olha que lindo Gente Eu adorei As fotos Olha essa aqui Que linda Tá muito linda Sua casa Sting Parabéns Continua assim Decorando Eu acho que ela Não terminou ainda Porque essa parte Não tem muita coisa E tá ficando Muito bonita Parabéns Vamos ir pra casa Da Cururu Gente Vamos ver Ela tem uma casa Dessa de bolhachinha Olha o que ela colocou Aqui A criança mais boazinha Com certeza Gente Eu nunca fico de castigo Muito Muito legal A sua casa Ela fez parecida Com a minha Também Gostei muito Gente Eu adorei Essa foto Ficou muito legal Foi muito engraçado Quando eu entrei Eu ri muito E tá muito lindo Gostei das fotos Pegou um pouco Das minhas fotos Ficou muito legal Cururu Ela colocou Outro tipo De sofá Aqui Gostei muito Tá ficando Muito linda Já ficou Eu não sei Se você terminou Então Aqui ela colocou roupas Eu acho que ela não Terminou ainda não Porque não tem roupas Aqui ainda Quando você terminar Eu quero ver Cururu Essa casa Quero ver as roupas Que você vai ter Olha Ela colocou Uma câmera De tirar foto Gostei Ficou muito legal E colocou Uma coisa Pra passar Ela colocou Aqui a pista De gelo Só que ela usou Os espelhos Eu não usei Os espelhos Porque era muito Caro Gente Por isso Quando eu estava Fazendo Estava cobrando Se não cobre Agora Eu vou usar Gente Olha aí Ela fez a parte Pra você sentar E poder passar Do outro lado Olha que legal Deixa eu tentar Ok Estou clicando nela Olha que legal E ela fez Um escorregadorzinho Gente Olha aí Adorei Ficou muito legal Deixa eu provar Ver se funciona Uh Sei que funciona Olha que legal Gente Gostei muito Ficou muito legal Essa ideia Agora estamos Indo na casa Da Alice Alice Olha a sua casa Quando eu entrei Eu fiquei pensando Que casa Que isso Tá tão diferente Porque você colocou Essa parede Gente Ficou tão diferente Do que é Essa é a casa De igloo Mas tá diferente Adentro Porque ela colocou Uma parede Aí E tá muito Bonita Eu gostei Muito Tem muitos Livros Tá muito Legal Eu gostei Bem bonita A casa Deixa eu ver Por aqui E esse é o quarto Olha que gracinha Gente Eu acho que o quarto É mais grande Do que é Que tá vendo Acho que ela colocou Uma parede Pra ficar mais pequeno Adorei o banheiro Tá cheio de plantas Nossa Tá muito bonitinho Olha essa mesa De comida Gente Que gracinha Cheinha de coisa Tá muito Linda Sua casa Adorei Ali está Muito bonita Eu gostei Dessa entrada Chama muita atenção E agora Eu tô indo Pra casa Da Tata Ela tá me levando Na boca Gente Então vamos lá A casa da Tata Entrar A casa da Tata Ok A casa da Tata Ela colocou Uma música Muito alta Quando a gente entrou Uau Essa é a cozinha E ela tá decorando Ainda Eu acho que ela Não terminou Tá ficando Muito legal Tata Olha aí Que lindo Esse é o quarto Ela colocou Aqui Alguma coisa Fora Uma casa Gente Ela falou Que esse Essa estátua Aí É Jesus Cristo Gente Olha aí Ela falou Que é Jesus Cristo Por isso que ela Colocou no alto Que legal E olha aí Que linda A casinha dela Tá ficando Muito linda Eu gostei Das roupas Tá muito bonitinha As roupas De inverno Ficou muito legal Gostei dessa Minha favorita E gostei muito Da casa O pessoal Tá copiando As roupas dela Já E a casa Dela Tá muito bonitinha Tá Continua Decorando A sua casa Tá ficando Muito linda Olha a caminha Dela Que gracinha Parabéns Taís Tá muito linda A sua casa Deixa eu ver O banheiro Ela não mudou Muitas coisas No banheiro E tá muito linda A casa dela Parabéns Adorei Todas as casas Estiveram maravilhosas Gente Eu adorei Adorei mesmo Vocês fizeram Um bom trabalho E ela Tá mostrando Aqui Uma parte Ela tem roupa Escondida Aqui Gostei São bem Bonitinhas E é isso Eu vou dar Um pet O dragãozinho Pra alguém Gente Eu não tô escolhendo Uma pessoa específica Eu só cliquei em alguém E deu o dragãozinho Como presente O pessoal Que tava comigo Ok O dragãozinho De Roblox Então é isso aí pessoal Se inscreve no canal Deixa um like E a gente se vê No próximo vídeo Parabéns Bye 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 pessoal Tchau 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 Tchau